Dá uma glória bem forte aí, vencedor. Pastor Caio, vamos juntos aqui adorar o nome de Jesus? O que o Senhor tem guardado no coração pra declarar isso? Nós iremos declarar hoje que o nosso socorro, a nossa resposta, vem do Senhor nosso Deus, que fez os céus, o mar e a terra. Quem crê nisso? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Com alegria, com fé no coração, você vai declarar do Senhor Jesus que o seu socorro, a sua resposta, a sua esperança vem do Senhor. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Diga aleluia de todo o coração. Declare pro Senhor. Eu levantarei meus olhos. Levantarei meus olhos Bem alto e para os montes Levantarei meus olhos Bem alto e para os montes A buscar A buscar Resposta do alto De onde vem Sempre o socorro pra mim Pra mim Meu socorro vem do Senhor Minha resposta Minha resposta vem do Senhor Minha esperança está em Ti Senhor Que tudo criou E é quem me guardar Pois sempre estou Pois sempre estou seguro Pois sempre estou seguro em Ti O meu socorro Diga Meu socorro vem do Senhor Minha resposta vem do Senhor Minha esperança está em Ti Senhor E tudo criou E é quem me guardar Pois sempre estou Pois sempre estou seguro em Ti Vem Vem do Senhor 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 Quantos creem que hoje essa resposta está vindo de Deus pra sua vida? Quantos creem que milagre de Deus está vindo pra sua vida hoje? Diga Diga Levantarei meus olhos Cante Levantarei meus olhos Diga Bem alto e para os montes Levantarei meus olhos Bem alto e para os montes A buscar A buscar Resposta do alto De onde vem Sempre Sempre o socorro Pra mim Pra mim Meu socorro Vem do Senhor Minha resposta Vem do Senhor Minha esperança Minha esperança está Em Ti Senhor Que tudo criou E é quem me guardar Pois sempre estou seguro em Ti Meu socorro Meu socorro Vem do Senhor Resposta Diga 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 de todo o coração A minha esperança Vem do Senhor Minha esperança está Em Ti Em Ti Em Ti Em Ti Que tudo criou E é quem me guardar E é quem me guardar Pois sempre estou Pois sempre estou seguro em Ti Pois sempre estou seguro em Ti Vem do Senhor 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 E vamos aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus, obrigado pessoal Bem forte que é por o Senhor as suas palmas